Oi, hoje então eu trouxe pra vocês um dye desse chifre aqui, que é pra fantasias, pode ser como uma lévola, você pode fazer o chifre como uma lévola, pode fazer maquiagem sobre um bode, sobre um demônio, enfim, você pode usar essa técnica pra criar qualquer tipo de chifre que você queira, é só mesmo mudar o formato, mas a técnica é a mesma, e sim, é feito com papel, tá? Ó, ele é feito com papel, ele não fica assim, pelo menos o meu não ficou perfeito, né? Mas, meu, dá muito pro gasto isso pra fazer cosplay, sabe? Muito bom, eu gostei muito, o resultado foi bem satisfatório, não foi 100%, mas foi bem satisfatório, e se você quiser saber como eu fiz, é só continuar vendo o vídeo. A gente vai precisar de um potinho, cola quente, fita durex, tesoura, cola, água, arquinho, papéis, pode ser sulfite, folhas rabiscadas, já, enfim, folhas no tamanho A4 e papel toalha, tá bom? Eu vou começar misturando, então, uma parte de água com uma parte de cola, pra ficar bem líquido isso daí, tá? Aí, eu também já picotei os papéis, picotei também o papel toalha, e deixei algumas folhas inteiras pra eu começar a fazer o chifre, tá? Então, eu vou começar amassando a folha, como vocês podem ver, torcendo, e formando o formato que eu quero do chifre. Eu fiz uma coisa bem grande, bem pontuda, mas isso daí fica ao critério de cada um, tá? Assim que você ver que já tem uma quantidade legal de papel, você passa o durex, tá? Não aperta muito papel no durex, porque senão fica muito pesado. E aí, você continua a passar folhas em volta disso, até ficar uma... o chifre ficar bem grossinho, pra você começar a colocar, então, os papéis com cola pra endurecer tudo isso daí. Então, você vai pegar o papel toalha, não sei se dá certo com papel higiênico, tá, gente? Eu não testei ainda com papel higiênico, mas testem, às vezes dá certo sim. Você vai colocar ali no recipiente onde tá a cola com água, e vai dar volta no seu chifre. Você vai contornar, então, o seu chifre, todo com esse papel e cola, várias vezes, tá? Eu usei quatro folhas de papel toalha e umas cinco folhas de papel A4 picado, tá? E aí, você vai passando a cola e vai colocando em volta do chifre. Não tem muito segredo essa parte, tá? A parte faz bastante lambança, e tem que ter bastante paciência, tá? Porque é bem chatinho mesmo. Aí, depois, você vai deixar secar, tá? Eu coloquei na frente de um ventilador pra acelerar o processo, mas fiquem à vontade. Só não coloquem no sol, porque senão vai ressecar o papel, vai ficar uma bosta na hora de você pintar. Eu recortei a base depois de seco, pra deixar retinho, tá? Pra colar ali depois o chifre no arquinho. E agora eu vou pintar esse chifre. Você pode pintar da cor que você quiser, e... Também pode utilizar tinta em spray, que ficaria bem mais fácil. Mas como eu só tinha tinta normal, assim, de potinho, eu usei ela mesma, tá? Pintei de preto os dois. Me recomendo também você comprar um arquinho mais grosso que o meu, tá? Porque esse fininho não é muito legal, não. Não fica muito estável, não. Confesso. Então, você vai pintar todo o seu chifre. E depois, vai aguardar aí secar tudinho. Recortar dois círculos de feltro, ou de qualquer outro tecido. Um você vai colocar embaixo aí do chifre, e o outro você vai colar no arquinho, grudando na parte do outro lado do chifre com feltro. Acho que deu pra entender, né? Pra ficar bem firminho isso daí, tá? É bem importante colocar um tecido ali, pra ficar bem firme, pro chifre não ficar dançando, sabe? E tá pronto, gente. É bem fácil. Bom, gente, nosso especial de Halloween acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não consegui trazer comidinhas pra vocês, porque eu fiquei internada. Mas, no ano que vem, eu prometo que eu trago alguma coisa relacionada à comida pra vocês, tá? E é isso, então. Se você gostou do vídeo, dê like no vídeo. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, que eu vou deixar linkadinho aqui ou aqui pra vocês, na box de informações também. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.